Salve a Umbanda! Adeus longa, adeus pós de cabeça e lorixá, adeus longa, adeus pós de cabeça e lorixá, adeus, adeus, tem medo de Umbanda, está na hora, oxalá já me chamou. Adeus saveiro de Umbanda, está na hora, oxalá já me chamou, adeus, almão, adeus longa, adeus pós de cabeça e lorixá, adeus, tem medo de Umbanda, adeus, tem medo de Umbanda, adeus, tem medo de Umbanda, adeus pós de cabeça e lorixá, adeus, adeus.